Música Terça-feira é dia de virar tudo ao avesso O ao ve... o ao avesso E nem adianta fazer cara feia Faço isso há anos E quem não aguenta bebe leite Mas a turma do ao avesso se reuniu, quebrou a cabeça Acho que a gente podia dar uma bombada agora no avesso 2018, o que vocês acham? E decidiu lançar uma nova disputa O desafio do Eu Nunca E a primeira vítima foi o Egide, o lateral do Cruzeiro Ele teve que responder cada pergunta Eu nunca soltei um pum no vestiário e coloquei a culpa no colega dele Eu nunca joguei contra meu time do coração Eu nunca joguei contra meu time do coração Cada pergunta, hein moçada? Já já tem o ao avesso Boa tarde, Globo Esporte está no ar E a gente começa com esse cara aqui, o Arrascaeta No domingo passado ele fez um golaço na vitória do Cruzeiro sobre o América E não foi o primeiro golaço dele não, hein? A gente fez a nossa listinha dos gols mais bonitos do Arrascaeta Arrascaeta, se liga aí Ele é um cara muito bom, né? Pela sua individualidade, né? Pela sua capacidade de raciocínio rápido, de dribles Arrascaeta, uruguaio, 23 anos Querido pelos companheiros de equipe Todo mundo gosta dela A gente fica feliz quando essas coisas acontecem Para a pessoa que gosta Querido pela torcida Arrascaeta! Que foi buscá-lo no aeroporto quando foi contratado em 2015 O Arrascaeta chegou aqui na Toca da Raposa em fevereiro de 2015 Em três anos, disputou 145 jogos pelo Cruzeiro E com o gol que fez contra o América no domingo Se tornou o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do clube Ao lado do argentino Montijo Com 36 gols Já teve gol de falta De cabeça De oportunismo E golaços É um jogador que é diferenciado Nesse quesito de fazer gols bonitos E também de dribles curtos Com a ajuda do Henrique O Globo Esporte escolheu cinco gols mais bonitos do Arrascaeta pelo Cruzeiro Além da plástica Levamos em consideração a importância dos gols Para começar, um drible e uma finalização perfeita Pode bater de canhota Levou para o pé direito Finalizou Gol! Foi no jogo Cruzeiro e Tombense Pelo Campeonato Mineiro do ano passado É um jogador de extrema habilidade De extrema competência Com a bola no pé Em espaço curto A habilidade do Arrascaeta Deixou a defesa do América desconcertada Chegou na frente O Arrascaeta Limpou Boa jogada Vai marcar Gol! Foi no Brasileirão de 2016 O número 3 da lista Foi um gol surpreendente Arrascaeta! E que golaço! Esse golaço de bicicleta Foi contra o Mineiros da Venezuela Na Libertadores de 2015 Em segundo lugar Um gol improvável Acrobático Incrível Olha aí o Edilson na bola Jogou para a área A batida Para o gol! Gol! Rascaeta Que golaço! O golaço que a Rascaeta fez no domingo contra o América E que valeu a liderança isolada do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro Em primeiro lugar O gol mais bonito Foi escolhido pelo capitão do Cruzeiro Aquele que ele dá duas canetas No clássico Também é um Você vê O espaço curto O raciocínio dele E que golaço de Rascaeta Foi na semifinal do Campeonato Mineiro de 2015 contra o Atlético Fazer golaços é uma especialidade do Rascaeta Como será que vai ser o próximo? Agora é a hora do nosso divertido quadro das terças-feiras E o pessoal do Ao Avesso quebrou a cabeça Para trazer aí um novo desafio para você Quem nunca brincou de Eu Nunca? Eu Nunca Ah, então vamos explicar melhor esse novo desafio aí E o convidado de hoje é absurdamente resenha Egídio O jogo é o seguinte Chamei o Nunca Eu vou ler algumas sentenças aqui E se o Egídio já tiver feito Ele bebe Se não tiver feito Não bebe Normalmente as pessoas jogam com bebida alcoólica Mas como aqui a gente é geração saúde Vamos jogar com um chazinho O chá não é muito saboroso Não é muito saboroso Ele é um pouco amargo Mas é para dificultar mesmo Para fazer cara feia Já temos um pouco aqui Mas é para piorar um pouco Podemos? Boa, vamos embora Vamos nessa Começando Eu nunca tomei cartão amarelo de propósito Nunca tomou? Nunca tomei De propósito não De propósito sério mesmo Uma vez que eu fui tentar Até com minha esposa Que era aniversário da minha cunhada Que eu tentei e não consegui Acredita Não consegui Não consegui Eu nunca fiz uma tatuagem e me arrependi Rui já? Um finalzinho bom Aham, sim Qual foi a tatuagem que você fez se arrepender? Tem uma aqui do Che Guevara Uma que eu fiz muito pequenininho Aqui Essa é se arrepender É, porque é antiga Tem uma aqui do Che Guevara Que eu fiz também quando era moleque Na época você era meio socialista Meteu o louco e falou É, e foi lançou Eu nunca joguei contra meu time do coração Eu nunca joguei contra meu time do coração Qual é o time do coração? No passado, eu cheguei Jogou? Qual o time do coração? Fiz ele Lá vem cruzamento pra ele Egídio, Dudu, de calcanhar Fábio Borja Ah, garoto Como é malandro Eu nunca soltei um pum no vestiário E coloquei a culpa no coleguinho O que que foi? Direto Direto? Não, não fui eu não Não fui eu não E agora pra gente fechar Eu nunca gostei de participar do O Nunca do Óbvio Mistério Pode virar, dá um virote aí Se eu soubesse Esse foi o Óbvio Revelações Bombásticas do Egídio Eu não aguento já Valeu, mano Cheio de bola, tá? Cheio de bola Valeu Um abraço a todos aí Será que o pessoal gosta mesmo desses games que a gente faz aqui no Óbvio? Cara, espero muito que sim Porque dá muito trabalho, né? Mas por hoje, hoje foi Vamos encerrar aqui Mas só fala uma coisa, hein? Eu nunca mais vou fazer game aqui no Óbvio É chá de bolo, gente É ruim demais Eu nunca mais vou fazer game no Óbvio